Agora, com a parte 3 da minha aula de função. Aprendemos já duas partes, agora estão na terceira. Olha, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E se você se inscrever, você vai receber as notificações das novidades que possam aparecer. Porque o nosso canal não é somente matemática. É um canal de todas as áreas do conhecimento, que pode te ajudar muito no Enem. Tá certo? Então, não esquece disso, de fazer a inscrição. E no finalzinho, dá um like aí pra mim, tá bom? Ok, gente. Então, a parte 3 fala sobre funções pares, funções ímpares. E também vou fazer o cálculo da inversa. Vamos primeiro aqui calcular a função par. Como é que se calcula a função par? A função par é aquela função que, quando eu calculo f de menos x, dá igual a f de x. x menos x. Nossa, quanta letrinha, né? Matemática começa a atrapalhar quando aparece muita letrinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular pra f de 1 em menos 1. Esse é o esquema que eu vou te dar. 1 em menos 1. A professora, podia ser 2 em menos 2? Podia. 5 em menos 5? Pode. Mais 1 em menos 1. A quantia é mais rápida, né não? Até a tabuada do 1 você sabe muito bem. Então, vamos calcular por 1 em menos 1. Calculando nessa função. Calculando nessa função. Olha a funçãozinha. 2x² menos 1. Será que ela é par? Será que ela é ímpar? Bom, calculando pra f de 1. Ficaria 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 acaba dando 1. Correto. Vamos agora pro menos 1. Você sabe que o menos 1 elevado ao quadrado, o número negativo, elevado a um expoente par, sempre vai dar positivo. Então, ficaria com 2 vezes 1, 2, menos 1 também dando 1. Como os dois resultados deram, os dois, ó, os dois deram iguais, como eles deram iguais, então ela é uma função par. Combinado? Vamos ver a função ímpar? A função ímpar fala que f de menos x é igual a menos f de x. No f de f de x de x de menos de menos. O mesmo esquema que eu te falei. Calcula pra 1 e menos 1. Se der resultados opostos, sabe o que é oposto? Quem é o oposto de 2? É o menos 2. Quem é o oposto de menos 5? O 5. Então, tem que dar resultados opostos. Ela vai ser uma função ímpar. De novo, vamos pegar essa funçãozinha igual a f de x igual a 2x. Vamos calcular pra f de 1. 2 vezes 1, 2. Portanto, o resultado deu 2. E pra menos 1? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, deu 2, deu 2 e menos 2. Então, essa função é ímpar. Ah, e se der 5 e menos 4? Ela é ímpar? Não. Tem que dar o mesmo resultado, somente sinais contrários. Quer dizer, números opostos, tá certo? Se der dois números totalmente diferentes, ela não é par e nem é ímpar. Ela fica sem paridade. É simplesmente uma função, tá bom? Traduzindo. Calcular o esquema que eu te falei. Calcule pra 1 e menos 1. Se por acaso der resultados iguais, ela é uma função par. Se der resultados opostos, ela é uma função ímpar. Tudo bem, então? Se não aparecer nada, der duas coisas diferentes, ela é totalmente sem paridade. Tá bom? Então, simplesmente função. Vamos calcular a inversa agora. Vou te ensinar a calcular a inversa. Nosso segundo assunto de hoje. F elevado a menos 1 significa a inversa. É o inverso mesmo, inverter as operações. É isso que a função inversa faz. Fazer as operações inversas. Transformar em operações inversas. Ah, como é que eu faço isso, professora? Eu vou te dar um esquema de dois passinhos. Vamos pegar esse primeiro passinho, que é pra essa função 3x menos 5. Primeiro passo. Você vai pegar a função 3x menos 5 e vai isolar o x. Então, eu tinha lá y igual a 3x menos 5. Pra isolar o x, eu pego o menos 5 e mando pro outro lado. Mandando ele pro outro lado, ele vai mais 5. E o 3 que está multiplicando o x, ele acaba passando, dividindo. Então, ficaria y mais 5 sobre 3. Isolei o x. Qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer uma troca. No lugar do x, você põe y. No lugar do y, põe x. Quer dizer, na verdade, trocar aquele y que está lá por x e aquele x por y. Aí, já está a minha inversa. Então, fazendo isso, fiz uma troquinha de letrinhas. E aí, a minha inversa está ali. x mais 5 sobre 3. Como é que eu escrevo? Assim. f menos 1. A inversa deu x mais 5 sobre 3. Então, de novo. O que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? Você vai isolar o x. Qual é o segundo passo? Trocar o x por y, que já está feita a inversa. É sempre invertendo as operações. Vamos aos nossos exercícios. Vamos treinar um bocadinho e ver se você aprendeu direitinho comigo. Beleza? Vamos lá. Olha essa primeira. Classifique as funções abaixo em pares, ímpares ou sem qualidade. f de x igual a 3x. Qual é o esqueminha que eu te falei? Calcular para 1 e menos 1. Você já está fazendo. f de 1, quanto é que deu? Isso mesmo, deu 3. Põe menos 1 agora. Quanto é que deu? Isso. Menos 3. Calma. Nem perguntei ainda. Qual é a resposta? Isso mesmo. É uma função ímpar. Vou fazer o mesmo esquema para a letra B. No lugar daquele x eu vou colocar 1. 1 ao quadrado, 1. Portanto, vai dar 3 mais 1, 4. Põe o menos 1. Menos 1 ao quadrado fica dando positivo 1. Multiplica por 3 e soma 1. Acaba dando 4. Ah, meu Deus. Você está adiantado. Você está respondendo para mim, né? Tudo bem. Essa função é uma função? Pá. Correto. Vamos agora para a última funçãozinha. No lugar daquele x eu vou colocar 1 e menos 1. Quando eu coloco 1 dá 2. Quando eu coloco menos 1 dá 0. Opa. Dois números totalmente diferentes. O que a tia falou para você? O que a tia te ensinou? Que ela não é par e nem ímpar. Correto. Então, você aprendeu a fazer cálculo em funções pares e ímpares. Ok? Agora, vamos ver um exercício com inversa que eu te ensinei hoje. Já sabe qual é o esquema, né? Sempre isolar o x primeiro e depois fazer a troca. Eu tenho aqui essa função, que é 3x mais 8 sobre 2. Ele pede o valor da inversa no ponto 10. Então, na verdade, primeiro eu vou calcular a inversa para depois calcular o valor no ponto 10. Estou te esperando. Você já está fazendo, né? Pegou a função. Agora, você vai igualar a y e começar a isolar o x. Vamos lá. Igualei a y. Quem que eu mando primeiro? É o 8? É o 3 ou é o 2? Isso. É o 2, porque o 2 está prendendo todo mundo lá. Então, eu passo o 2, se ele está dividindo, ele passa, ele passa multiplicando. Correto? Multiplicando ficaria 2y. Falta passar o 8. O 8, se está somando, ele vai passar subtraindo. E, finalmente, tirar o 3. Se o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Muito bem. Já tem a minha inversa aí. Está ela aí, ó. 2x menos 8 sobre 3. Fiz a troquinha das letrinhas. Agora, ele quer no ponto 10, para x valendo 10. Vamos lá? Valendo 10, no lugar do x eu coloco 10. Portanto, 2 vezes 10, 20. 20 menos 8. Está demorando. Isso. 12 dividido por 3 acaba dando 4. Então, a resposta desse nosso exercício deu letra D. Espero que eu possa ter te ajudado com relação às funções, né? Conheça a mente do seu adversário e o antecipo. Quer dizer, pegue sempre, dê um passo à frente. Ei, dá um like para mim, por favor. Ah, você quer dar dislike? Não. Vou dar dislike aí. Se finge de morto, tá? Passa reto e esquece. Brincadeira. Você tem o direito de gostar ou não gostar. Mas eu prefiro que goste, tá? Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.